7 Dança com a Sara, aí Dança Dança direita Dança Cuidado só Aí Dança 07 I, 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 I Ele faz Gah, gah O meu mundo nunca mais foi como antes E o escuro você iluminou Aparecia a minha amor de verdade Me transpondei o meu mundo em seu Era a forma de provar que te amava E o recado no inteiro é meu A saber que está com o meu passado Hoje sabe que está com o meu passado Pela alma que eu chorei Por não temos você Peço forte, vai doer Eu não vou aguentar se você me dizer Me esqueça Mercade de Ronaldo Quero ouvir o som Ela sempre cantava em noite eu chamo Mercade de Ronaldo Quero ouvir o som Mercade de Ronaldo Mercade de Ronaldo